Olá, meus amores! Bem-vindo ao canal Vem Crochetar! No vídeo de hoje, vamos fazer essa base. É uma base oval, com flores e bloquinhos, muito fácil de fazer. Eu espero muito que vocês gostem da nossa aulinha. Essa é a nossa segunda aula. Já começamos essa base na aula passada. Eu vou estar deixando o link da primeira aula na descrição aqui do vídeo, tá? E hoje nós vamos finalizar a nossa base, pessoal. Então, já te peço que se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas conheçam esse trabalho e, se possível, deixe o joinha aí para mim, que é muito importante. Certo? Vamos começar a nossa aulinha de hoje? Na aula passada, meus amores, nós paramos na sexta carreira, contando na parte oval. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Agora vamos para a carreira de número 7. Eu vou fazer duas correntinhas para ser um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vamos trabalhando ponto sobre ponto. Quando eu chegar aqui no último ponto, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Tá? Então, essa parte oval vai continuar do mesmo jeito. Sempre eu faço duas correntinhas, passo para o próximo e vou fazer ponto sobre ponto. No último, eu trabalho dois pontos altos. Desse jeito. Eu tô fazendo um ponto para cada ponto de base. Cheguei aqui no último, eu faço dois pontos no mesmo lugar. Ficando assim. Vou fazer todos esses daqui e volto aqui já com essa parte oval feita. Fiz aqui a parte oval, pessoal. Sempre fazendo ponto sobre ponto no último dois. Vou fazer duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Nesse intervalo em que eu tenho, eu vou fazer dois pontos altos. Em cima desse pontinho, eu vou fazer mais um ponto alto. Ficando assim. Faço duas correntinhas. Em cima desse primeiro ponto, eu faço um ponto alto. E vou seguir ponto sobre ponto por todos esses pontos aqui, ó. Em cada um deles, eu vou fazer um ponto alto. Até aqui, eu já tenho nove pontos. Aqui nessas correntinhas que eu tenho, eu vou fazer ainda mais três pontos altos. Um, dois, e três. Ficando assim. Agora, eu fiquei com um total de doze pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas. Em cima desse ponto baixo do meio, eu vou fazer um ponto alto. Novamente, eu faço três correntinhas. Venho nessas correntinhas perto dos pontos. E vou fazer três pontos altos aqui, ó. Um, dois, e três. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto alto. E, de novo, eu vou seguir ponto sobre ponto. Até ficar com um total de doze, que vai ser nesse último ponto aqui. É só ir trabalhando ponto sobre ponto. E vai ficando assim. Faço uma, duas correntinhas. Nesse ponto alto, eu faço um ponto alto. E nesse espaço, dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. Em cima aqui do último ponto, eu pulo dois. E faço um ponto alto. Duas correntinhas. E cheguei na parte oval. Aqui na parte oval, vamos trabalhar de novo. Ponto sobre ponto. No último ponto, eu faço dois pontos altos. Cheguei aqui no último, eu trabalho dois. Desse jeito. Faço duas correntinhas, venho pro próximo, e faço a mesma coisa. Então, a parte oval que nós já sabemos, eu vou trabalhar aqui a parte oval, e volto aqui já com essa parte feita. Fiz, então, aqui a minha parte oval, e cheguei aqui de novo, onde a gente vai trabalhar essa parte. Faço duas correntinhas. No primeiro ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Nesse espaço, eu faço dois pontos altos. E aqui nesse pontinho, mais um ponto alto. Ficando assim. Faço duas correntinhas. No primeiro ponto, um ponto alto. E aqui eu sigo, pessoal, ponto sobre ponto, por todos os pontos. Tá? Até chegar aqui no finalzinho. Fiz aqui nove pontos, aqui dentro desse espaço, eu faço mais três. Pegando essa argolinha aqui. E assim eu fico com um total de doze pontos altos. Desse jeito. Doze pontos. Faço três correntinhas. Em cima desse ponto do meio, faço um ponto alto. Novamente, três correntinhas. Venho nessa argolinha aqui. Pegando mais próximo que dos pontos, ó. Um ponto alto. Faço mais um ponto alto. E mais um ponto alto. Já fiz três. Já fiz três. Agora, eu começo em cima do primeiro ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E sigo de novo ponto sobre ponto. Até ficar com um total de doze pontos altos. Tá? Que vai ser em cima desse último aqui. Fez os meus doze pontos. Faço duas correntinhas. Um ponto alto em cima desse pontinho. Nesse intervalo, dois pontos altos. Duas correntinhas. Pulo dois de base. E faço um ponto alto aqui no último. Faço duas correntinhas e finalizo com um ponto baixíssimo onde a gente começou a carreira. E dessa forma aqui, trabalhamos a sétima carreira. Carreira de número sete. Vamos pra carreira de número oito. Faço duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. E a parte oval não vai mudar. Até o final, vai continuar igualzinho. Ponto sobre ponto. No último ponto, vamos fazer dois pontos altos. Então, aqui eu já fiz ponto sobre ponto. Cheguei aqui no último, eu faço dois no mesmo lugar. Um e mais um. Dois pontos. Faço duas correntinhas. Venho pro próximo e faço a mesma coisa. Ponto sobre ponto. No último, faz dois. Tá? Então, assim, eu vou fazer a minha parte oval aqui, ó. Vou seguir trabalhando a minha parte oval. E já volto aqui já com essa parte feita. Os seis motivos. Desse jeito, ó. Já tenho aqui, então, feito aqui toda a parte oval. Agora, vamos seguir nessa parte aqui. Eu vou fazer duas correntinhas. No primeiro ponto, um ponto alto. E já nas correntinhas do lado, dois pontos altos. Pra formar o primeiro bloquinho. Faço duas correntinhas. No próximo espaço aqui, eu vou trabalhar já três pontos altos. Dessa forma. Faço duas correntinhas e pulo dois pontos. No terceiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou trabalhando aqui até ficar com um total de sete pontos altos. Já tenho seis. Sete. Fiz sete pontos. Vai sobrar três pontinhos aqui, ó. Tá? E aqui, eu fiquei com sete. Vou fazer aqui uma, duas correntinhas. Dessa forma. Pulo dois pontos de base. No terceiro ponto, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, mais um. Aliás, nas correntinhas, né? Vou trabalhar mais três pontos altos, ficando com quatro. Então, fiz um aqui em cima e três aqui nessas correntinhas. Tá? Fiquei com quatro pontos altos. Desse jeito. Faço duas correntinhas e aqui do outro lado a mesma coisa. Pega nessa alcinha aqui, eu vou fazer três pontos. Um. Dois. E três. E agora, nesse primeiro pontinho, eu faço mais um ponto alto. E assim, também, eu fico com quatro pontos. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro ponto, um ponto alto. No próximo ponto alto. E agora, eu vou fazer o total de sete. Sete pontos altos aqui. Já tenho cinco. Seis. E sete. Sete pontos. Vai sobrar dois aqui no finalzinho. E fica assim. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho que eu tenho, já faço aqui três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espaço, dois pontos altos. E mais um pontinho em cima do ponto. Ficando assim. Faço aqui duas correntinhas. E já venho pra parte oval. Onde eu vou seguir do mesmo jeito. Por toda a parte oval. Fazendo ponto sobre ponto. No último, eu faço dois. Tá? Então, agora eu vou trabalhar aqui essa parte oval. E volto aqui desse lado. Então, aqui eu já fiz toda a parte oval, pessoal. Já fiz duas correntinhas. E fiz um ponto aqui em cima, tá? Já adiantei aqui essas duas correntinhas. E um ponto aqui. Dentro desse espaço, eu faço mais dois pontos altos. Pra já ficar aqui meu primeiro bloquinho. Faço duas correntinhas. Nesse outro espaço, mais três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou caminhar até completar sete pontos altos. Tenho seis. Agora, sete. Faço duas correntinhas. Pulo dois de base. No terceiro ponto, um ponto alto. E aqui nessas correntinhas, mais três pontos altos. Bem pertinho. Pra ficar os quatro pontos juntos. Dessa forma. Faço duas correntinhas. Do outro lado, a mesma coisa. Três pontos altos. E em cima desse primeiro ponto, um ponto alto. Ficando assim, quatro pontos também. Faço duas correntinhas. Pulo dois de base. No terceiro ponto, um ponto alto. E aqui eu sigo até completar os sete pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, e sete. Fiz sete pontos. Faço duas correntinhas. Dentro desse espaço aqui, eu vou trabalhar três pontos altos. Faço duas correntinhas. E aqui no finalzinho, vamos trabalhar dois pontos. Em cima desse pontinho, mais um ponto alto. Duas correntinhas. E vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Ficando assim. Tá? Então, aqui a gente finalizou a carreira de número oito. Então, vamos começar a carreira de número nove. Eu vou fazer duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto alto. E eu vou fazer de novo, pessoal. Ponto sobre ponto. No último ponto, vamos fazer dois pontos altos no mesmo lugar. E dessa forma, eu vou seguir, vou fazer toda a parte oval. Ponto sobre ponto. No último, faz dois pontos no mesmo lugar. Já faz duas correntinhas e passa pro próximo e faz a mesma coisa. Então, aqui eu vou seguir, ó. Trabalhando aqui toda essa parte oval. Tá? E já volto aqui desse lado de cá já com essa parte oval pronta. Fiz a minha parte oval, pessoal. Toda a minha parte oval. Já fiz aqui até duas correntinhas. Nesse primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. Faço duas correntinhas. No próximo intervalo, eu vou fazer três pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo intervalo, também eu vou fazer três pontos altos. Desse jeito, faço duas correntinhas. Vou pular aqui, ó. Um, dois e três. No quarto ponto, eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas de novo. Nesse intervalinho que eu tenho aqui, eu vou fazer dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou fazendo um ponto pra cada um desses quatro que eu tenho. Então, até aqui eu já tenho seis pontos. Dentro desse espaço, eu faço mais dois pontos. Oito pontos. No próximo, mais um. No próximo, mais um. E assim, eu vou fazendo ponto sobre ponto. Cheguei nesse intervalo aqui, eu faço mais dois pontos. Dessa forma, meus amores, vamos ficar com quatorze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quatorze pontos altos. Fez os quatorze, faço duas correntinhas, pulo três pontos. No quarto ponto, um ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo todos esses pontos, né? Três pontos aqui. Nesse espacinho, eu vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas, no próximo intervalo, três pontos altos. Duas correntinhas, pulo dois de base, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas e cheguei na parte oval de novo. Aqui na parte oval, eu vou fazer igualzinho, a gente já vem trabalhando. Ponto sobre ponto, por isso que eu tô fazendo aqui já bem rapidinho, ó. Porque é um ponto em cada ponto. No último ponto, vamos fazer dois pontos altos junto. Cheguei no último, então, dois pontos altos no mesmo lugar. Ficando assim. Faço duas correntinhas e vou seguir por toda essa parte oval. Em cada um, aqui eu vou seguir ponto sobre ponto, no último faz dois, tá? Vou fazer essa parte oval e já volto pra gente trabalhar esse lado de cá. Fez aqui, ó, toda a parte oval. E cheguei aqui pra gente trabalhar essa parte reta. Eu vou fazer duas correntinhas. No primeiro ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo espaço, um bloquinho de três pontos altos. Fiz um bloquinho, faço duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Faço duas correntinhas. Vou pular três pontos. No quarto ponto, um ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo três pontos. Nesse espaço, eu faço dois pontos altos. Apenas dois. E depois, sigo ponto sobre ponto por esses quatro pontos que eu tenho. Dentro desse espacinho, eu faço mais dois pontos altos. E nesses quatro pontos aqui, eu faço um ponto pra cada ponto de base. Nesse espacinho aqui, eu faço mais dois pontos altos. Dessa forma, eu fico com 14 pontos altos. Fiz os meus 14 pontos altos, eu faço duas correntinhas. Pulo três pontos de base e faço um ponto alto. Novamente, duas correntinhas. Nesse próximo espacinho, três pontos altos. Faço aqui, duas correntinhas. No próximo espaço, também, três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo dois de base e faço um ponto alto. Duas correntinhas e finalizo aqui, onde começamos, com um ponto baixíssimo. E tá pronta aqui mais uma carreira. Vamos, agora, começar a carreira de número dez, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Gente, eu já tava me perdendo aqui. Então, vamos lá. Carreira de número dez. Duas correntinhas pra começar. No próximo ponto, ponto alto. E segue ponto sobre ponto. No último, faz dois pontos. Então, a parte oval, eu nem vou repetir mais. Porque já tá, já, né? Bem, nós já aprendemos bastante. Então, vou fazer aqui, ó. Toda a parte oval. E volto nesse pedaço aqui, que é o pedaço que a gente precisa fazer junto. Certo? Então, vou fazer e já vem. Terminei aqui a parte oval, pessoal, ficando assim. Agora, vamos aqui na parte reta. Eu faço duas correntinhas. Um ponto alto sobre esse ponto alto. Dentro do espaço, eu faço dois pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espaço, dois pontos aqui dentro desse espaço. E um ponto alto em cima do ponto. Ficando aqui, ó. Três bloquinhos desse jeito. Faço duas correntinhas. Em cima desse primeiro ponto dos quatorze, eu vou fazer de novo quatorze pontos. Tá? Que eu vou pegar aqui, ó. Ponto sobre ponto, até interar os quatorze pontos. Fiz aqui os quatorze pontos. Faço duas correntinhas. Em cima do primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Nesse espacinho, eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Vai ficando assim. Faço duas correntinhas. No próximo espaço, começo com dois. E um em cima do ponto alto. Faço duas correntinhas. E já cheguei na parte oval. De novo, eu vou seguir a parte oval do mesmo jeito. Creio que não precisa ensinar mais. Então, a parte oval, vou fazer aqui, ó. Do mesmo jeito. Ponto sobre ponto no último dois. Ponto sobre ponto no último dois. Sempre separando por duas correntinhas, tá? E quando eu chegar do ladinho de cá, eu volto a fazer esse pedacinho com vocês. Fiz aqui, pessoal, toda a minha parte oval aqui, ó. E já comecei aqui com dois bloquinhos, tá? Faz duas correntinhas, ó. Um ponto alto aqui em cima, dois aqui. Duas correntinhas e um bloquinho com três pontos. Já fiz duas correntinhas. Dentro desse espaço, eu vou fazer dois pontos altos. E em cima desse pontinho, mais um ponto alto. Desse jeito. Faço duas correntinhas. Em cima desse primeiro ponto, um ponto alto. E aí, eu vou seguir ponto sobre ponto, até completar os quatorze pontos altos aqui, ó. Fiz aqui os quatorze pontos. Faço duas correntinhas em cima desse primeiro ponto, um ponto alto. E aqui do ladinho, mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espaço, começa com dois pontos. E aqui dentro desse ponto aqui, mais um ponto alto. Desse jeito. Faço duas correntinhas. Finaliza com um ponto baixíssimo. E assim, pessoal, ó. Fica pronta mais uma carreirinha. Vamos começar a carreira de número 11. Duas correntinhas pra subir. Um ponto alto no próximo ponto. E aqui, como eu já expliquei pra vocês, na parte oval não precisa mais explicar, né? Eu vou seguir aqui, fazer toda essa parte oval. Tá? Ponto sobre ponto no último dois. Faz duas correntinhas. Ponto sobre ponto no último dois, tá? Até chegar aqui. Chegando aqui, eu volto pra gente fazer esse pedacinho juntos. Fiz aqui a minha parte oval. E já fiz até um pontinho alto aqui, ó. Tá? Duas correntinhas e um ponto alto. Faço duas correntinhas. No próximo espaço, eu vou trabalhar três pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Ficando assim, ó. Três bloquinhos. Faço duas correntinhas. Eu vou pular dois pontos de base. No terceiro ponto, um ponto alto. No próximo ponto alto, aqui, meus amores, eu vou seguir até completar dez pontos altos. Vamos ter o total de dez pontos. Já tenho seis, sete, oito, nove e dez. Então, aqui, eu pulei dois pontos e fiz ponto sobre ponto até completar dez. Aqui, também, sobra dois pontos. Faço duas correntinhas. E aqui, ó. Em cada um desses espacinhos, eu vou fazer um bloquinho. Igual fiz aqui, ó. Tá? Então, fica um, dois, três bloquinhos. Fiz os três bloquinhos. Já fiz duas correntinhas. Pulo dois pontos. No terceiro ponto, um ponto alto. Então, fica assim. Dessa forma. E agora, vamos novamente pra parte oval. Faço duas correntinhas. No primeiro ponto aqui da parte oval, um ponto alto. No próximo ponto alto. E eu vou seguir, vou fazer toda a parte oval. Não tem segredo, ó. Vou seguir. Fazer toda aqui essa parte oval, sempre com os mesmos acréscimos, tá? Ponto sobre ponto no último dois. Faz duas correntinhas. Ponto sobre ponto no último dois. E vou fazer toda essa parte. E volto pra gente trabalhar essa parte junto. Fiz, então, aqui a parte oval, pessoal. E voltamos pra gente fazer esse pedaço aqui, tá? Já fiz aqui, ó. Duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Faço novamente duas correntinhas. Dentro do espaço, três pontos altos. E segue fazendo esses bloquinhos, ó. Vou fazer mais um bloquinho aqui e outro aqui. De três pontos altos. E fica assim, ó. Três bloquinhos com três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo dois de base. Um ponto alto. No próximo ponto alto. E vou trabalhar o total de dez pontos altos aqui. Do mesmo jeito que a gente fez esse lado de cál. Faço os dez pontos. Depois eu faço três bloquinhos. Então, vou seguir aqui até completar os dez pontos. Já tenho sete. Oito. Nove. E dez. Faço duas correntinhas. No primeiro intervalo aqui, um bloquinho. Faço duas correntinhas. No próximo intervalo, um bloquinho. Duas correntinhas. No próximo intervalo, um bloquinho. Sempre esses três pontos eu chamo de bloquinho, tá? Ficando assim, ó. Faço duas correntinhas. Pulo dois de base. Um ponto alto. Duas correntinhas. Finalizo aqui essa carreira de número onze. Com um ponto baixíssimo. E agora, vamos para a nossa carreira de número doze. Que é a última carreira dessa base. Tá? Já te peço que deixe o seu joinha aí. Se você estiver gostando do vídeo. Vou fazer duas correntinhas para ser um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E assim, de novo, pessoal. Vamos seguir ponto sobre ponto, tá? No último ponto, eu faço dois pontos altos. Essa parte oval não tem segredo. É sempre as mesmas repetições. Cheguei aqui no último, ó. Dois pontos altos no mesmo lugar. Faz duas correntinhas. Vem pro próximo e começa tudo de novo. Vou fazer a minha parte oval. Ó. Vou seguir aqui. Trabalhar toda essa parte oval. E volto pra gente fazer aqui. É aqui em cima. Nessa parte reta. Fiz a parte oval. E agora, vamos pra parte reta. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho. Aliás, nesse pontinho, um ponto alto. E no espaço, dois pontos altos. Faço duas correntinhas. E eu vou fazer, pessoal. Em cada espacinho aqui, é um bloquinho. Tá? Com esse daqui, eu vou ficar com quatro bloquinhos aqui. Vou fazer e já venho. Fiz aqui os meus bloquinhos. Meus amores, fiquei com quatro bloquinhos aqui. Eu vou fazer, pessoal. Duas correntinhas. E vou pular três pontos. No quarto ponto, eu faço um ponto alto. Tá? Então, pulei três pontos. Faço duas correntinhas. E agora, eu pulo dois pontos. No terceiro ponto, um ponto alto. Faço duas correntinhas. E no próximo espaço, ó. Pulo aqui três pontos. No próximo espaço, já é bloquinho de novo. Ficando aqui assim, ó. Esse meio. Certo? E aqui, eu vou trabalhar um bloquinho aqui, outro aqui, e outro aqui no final. Esse último bloquinho, fazemos dois aqui dentro e um aqui em cima. E fica assim, um, dois, três, quatro, né? E esses três espacinhos assim, ó. Certo? Faço duas correntinhas. E já venho de novo pra parte oval, pessoal. E vou seguir a parte oval, fazendo ponto sobre ponto. No último, faço dois, do mesmo jeito da outra. Então, aqui, ó. Eu vou seguir trabalhando aqui toda essa parte oval. Volto desse lado pra gente fazer aqui em cima, a mesma coisa que a gente fez aqui. Voltei, meus amores. Olha, com a parte oval pronta. E agora, a gente vai fazer aqui a mesma coisa que fiz de lá. Já fiz duas correntinhas. Nesse ponto alto, eu faço um ponto alto. Dentro desse espaço, eu faço dois pontos altos. Faço duas correntinhas e vou fazer bloquinhos, ó. Um, dois e três, tá? Três bloquinhos separados por duas correntinhas. E ficou assim, ó. Quatro bloquinhos contando com esse. Certo? Fiz duas correntinhas, eu pulo dois pontos de base. Aliás, desculpa. Um, dois e três. No quarto ponto é que eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo dois. E faço um ponto alto. Duas correntinhas e aqui no próximo intervalo, começa de novo os bloquinhos. Então, ficou assim, ó. Pulei três, fiz um ponto alto. Pulo dois, faço um ponto alto. Sobra três aqui. Desse jeito. Sigo aqui e vou fazer um bloquinho em cada um e já volto. Chegando aqui no final, já fiz dois pontos aqui. Faço mais um ponto aqui em cima desse ponto alto. Duas correntinhas. Finaliza com um ponto baixíssimo. E agora, eu já posso cortar esse fio, pessoal. Cortei aqui o meu fio, ó. Vou passar esse fio aqui pro lado de trás. E vou fazer esse arremate. Aqui mesmo, nesses pontinhos aqui. Passo pro lado, ó. Pra gente fazer dois nozinhos. Do mesmo jeito que eu tenho o costume de fazer em todos os meus tapetes, tá? Fiz dois nozinhos, depois eu trabalho aqui por cima e corto o restante, tá bom? Então, meus amores, finalizamos aqui a nossa base. Eu já fiz outra base, já tenho duas bases prontas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, tá? Então, agora eu já tenho aqui as duas bases prontas pra mim fazer o meu joguinho de tapetes. Certo? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. E eu espero muito, pessoal, que vocês tenham gostado da nossa aulinha. Se vocês gostou da aulinha, deixa o joinha aí pra mim. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá? E ativa o sininho das notificações pra não perder nada aqui do canal. E se possível, é muito importante, é que vocês compartilhem esse vídeo pra que outras pessoas também possam conhecer, tá? Me fala aí nos comentários o que vocês achou da aula, pessoal. Se tava fácil, se não tava, se eu errei bastante aí em ensinar vocês, ou se eu ensinei legal. Tá? Me conta aí nos comentários o que vocês achou, certo? Então, é isso. Fica todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.